O que é isso? Você vai tomar água, mas só depois de tocar piano pra mim? Toque, Isaura. Toque uma música com toda a poesia, à altura da sua beleza. Toque uma música pra me homenagear. Toque tão maravilhosamente, Isaura, que eu vou entender como uma declaração de amor. Mas que música é essa? Estou tonta, senhor. Estou sem forças para tocar. Pois é com essa música que quer me homenagear. Me perdoe, senhor. Eu não estou conseguindo. Estou tão fraca, não vou conseguir tocar uma música. Mas toque. Toque, Isaura. Toque muito bem. Ou eu vou colocá-la no tronco. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Amém. Um pedacinho do seu corpo. Cada detalhe do seu rosto. Amo. 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 Muitas vezes mais do que eu seria capaz de dizer que eu te amo. Se o senhor me amasse tanto assim, não me obrigaria ao sacrifício de ter de tocar tão depauperada e doente como estou. Não me aguento mais de tanta fraqueza, senhor. A minha felicidade seria essa casa vazia. E dentro dela são os dois. O ruído dos seus passos, o único som. O cristal da sua voz, a única música. Ah, e os dias passando, e os anos passando. Nós dois. Envelhecendo juntos. Para sempre. É um sonho. E o senhor deve acordar. Jamais serei sua. O meu coração pertence a outro. Seria tão fácil matá-la, Isaura. Morta você seria apenas um sonho. Passado, uma lembrança. Mas viva. É o meu desespero, é a minha angústia, é a minha dor. Morte-me, senhor. Só assim nos libertará de amores tão infelizes. Mesmo nesse seu delírio de febre. É nele que vós me serpensa. Em nenhum instante me tem em seu coração. Não, nunca. Rogo a Deus para que o mantenha longe de mim e de meus pensamentos, senhor. Pois rece a Deus para que ele te receba no paraíso. Porque se insistir em não se entregar a mim, Isaura, eu vou matá-la. Vai ter que escolher entre os meus carinhos ou a minha fúria. Não me custa nada matá-la, Isaura. Se vós me insistirem em não se entregar a mim, se não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém. Isaura, nada mais forte do que a presença do amor e da morte. Sinto que minha febre está aumentando, senhor. Estou morrendo de frio. O senhor não está cansado de me ouvir tocar? Não, Isaura. Eu podia ouvi-la tocar por toda a eternidade. Para mim é uma imagem do inferno. Não estrague o meu deleite, Isaura, com palavras de desamor. Tudo o que eu queria agora era perpetuar esse instante. Nós dois aqui, sem a presença aborrecida da Malvina, eu lhe fazendo carinhos e ouvindo essa música angelical que brota de suas mãos. O problema do senhor é pensar apenas na própria vontade. Não tem consideração com a dor alheia. Tanto que me deixa aqui horas, a fio doente, a tocar apenas para satisfazê-lo. Desde pequeno, Isaura, eu estou acostumado que façam todas as minhas vontades. e por que o voz-me-ser seria diferente. Maldita! É assim que responde ao meu amor? Hoje eu vou lhe mostrar. Estou dividida, Isaura. Metade de mim quer beijá-la e tomá-la força em meus braços. Mas a outra metade quer chicoteá-la e matá-la para acabar de vez com esse suplício que é o seu desamor por mim. Poupe-me, senhor Leôncio, de seus desejos lascivos e de suas vontades libidinosas. Eu não quero me beijar, escrava. Estava pensando naquele latagão paulista! Sim! Sim, senhor Leôncio. Estava pensando no senhor Álvaro. Sempre penso nele. Pois eu vou lhe mostrar, miserável! Custa-lhe tanto assim me proporcionar uma tarde de prazer sem mágoas? Precisa toda hora me machucar! Pois eu vou lhe mostrar, Isaura. Eu vou lhe devolver mil vezes toda dor que faz me ser e me faz sentir, Isaura! Agora você vai ver. Não, senhor Leôncio! Não me mate! Não me mate! Pois você transformou meu coração em pedra! Não tem piedade do meu amor! Não se arrepende dessa paixão por um homem que a abandonou para se casar com outra! Não me mate! Tarde demais, Isaura! Sua paixão por esse senhor Álvaro tem a capacidade de me enlouquecer de amor! Ai, senhor Leôncio! E o Caimão! ela tem esse foco! Pelo amor de Deus! Lega ela! Lega ela! Ela está muito doente, seu Leôncio! Cala a boca, monstrego! Não! Não machuca, eu! Seu Leôncio não tinha curvas de nada! Eu sou do foral do senhor não bate nem zero! Ela está muito doente, a minha noivinha! Eu vou descontar toda a minha raiva em você, animado! E vai doer ainda muito mais, Belchior! porque eu estou com muita raiva e eu vou descontar toda a minha raiva em você! Mas o que está acontecendo, seu Leôncio? Nós temos os gritos, eu estou dando uma surra no Belchiorno, está vendo? Ah, já era a hora dessa vez a tomar uma soma! Ele anda todo prosa, mandando de todo mundo só porque vai se casar com a Isaura! Olha, o senhor que se eu posso ajudar! A gente segura e o senhor bate! Eu vou cuidar dele sozinho! Sai daqui! Sim, senhor! Olha, se o senhor precisar de alguma coisa, é só chamar! Sai, Francisco! Eu não quero brigar, não! Eu também não tenho sempre parado! Mas você vai aguentar tudo quietinho, Belchiorno! E sabe por quê? Porque eu vou deixar casar com a Isaura! Então vai, então bate! Pode bater, pode bater, que eu ganho tudo pra casar com a Isaura! Pode bater! Não pare! Pelo amor de Deus, pare de bater no seu Belchior! Por favor, eu imploro! O senhor está com raiva de mim porque eu não paro de pensar no senhor Álvaro! E o senhor sabe que é a ele que eu amo e a ele que vou amar por toda a minha vida! Não bate, escrava! Levanta! Levanta! Não, senhor! Porque agora eu vou possuí-la e depois eu vou matá-la, Isaura! Não! Eu vou matá-la! Não! Isso não, senhor! Não! Eu vou me refestelar no seu corpo, Isaura! Mesmo febril, o meu desejo é muito maior do que o nojo que eu sinto da sua doença! O meu desejo me consome, Isaura! Me faz arder por dentro! Eu não consigo mais me conter! Ai, piedade! Isso é um leão suplemência pelo amor que o senhor sente por si mesmo! Isaura! Depois de devorá-la como um louco e satisfazer toda a minha volúpia no seu corpo de donzela! Eu vou matá-la! Para você não poder contar nada para a Malvina! Vou dizer que morreu da doença! Isaura, eu vou dar um bom dinheiro para o doutor Paulo e dizer que a doença foi o seu óbito! Aí sim, Isaura, eu vou guardá-la como uma doce lembrança na minha saudade! Mas eu vou tê-la toda para mim e que seja só por um instante! Você não vai matar a minha noivinha, não! Cão dos infernos! A minha vontade é estourar os seus miolos e acabar com essa sua vida infeliz desgraçado! Vou me matar! Tchuchu que já não me importam! Tchuchu que já não vai morrer! Eu também quero morrer! Leandro! Leandro, você está aí! A Malvina! A Malvina! Eu quero! Se a Malvina ficasse abrindo de alguma coisa e cumprir com a promessa de me abandonar e deixar sem dinheiro para pagar a hipoteca! Pois, Misha, não se casa com Isaura! Entendeu? Não, não, não! Eu não conto nada! Eu juro para a minha mãezinha morta! Porque tudo que eu quero na vida é me casar com Isaura! Pois, Misha, também, Isaura! Já sabe o que vai te acontecer se Malvina for embora nesta casa! Em seu primeiro desejo nesse mundo, o senhor ainda rezo para que o senhor seja feliz ao lado da própria esposa! Desgraçada! maldita! Sempre me escapa! O meu anjo da guarda é forte! Mas de uma coisa você pode ter certeza, Isaura! O dia em que eu souber que tudo está perdido, não tenha dúvida que eu vou tomá-la força sem dó nem piedade e vai se entregar a mim! Mas de outro vós me ser não vai ser! Nunca! tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL